Música Visitantes ilustres A tecnologia aqui é conhecimento, aqui é a necessidade de a gente aprender um pouco todo dia Produtores interessados, hora de conhecer o que há de novo no agronegócio Música Na recepção do Bela Safra 2017, uma maquete atraiu os olhares O processo produtivo em miniatura Depois, uma palestra apresentou o tema Agrogestão, gerenciando o futuro Para ter um sistema produtivo sustentável Para tratar a agricultura dentro dos fundamentos de um empreendedorismo Então esse é o objetivo que a gente traz nessa mensagem aqui na abertura Na verdade, para gerar um desconforto Para que o agricultor reflita sobre a importância da gestão De ter uma base de dados confiáveis para fazer a agricultura mais forte As informações sobre gestão, mercado, são só o começo dessa experiência Ao atravessar esse portal, novidades em tecnologias Lançamentos de variedades São 11 hectares de conhecimento Música Vitrines verdes Em cada estande uma descoberta No Bela Safra, expositores de renome nacional e internacional A área com cultivares de milho e soja Anos de pesquisa Melhoramento genético Para driblar o clima adverso Seca, frio Por falar nisso, o Leomar veio de Santa Catarina De bela vista do todo Em busca de híbridos de milho É por causa do frio, né? Porque lá na região a temperatura é baixa, né? Então esse milho lá vai se adaptar bem Sementes resistentes a pragas, nematóides e a temida ferrugem asiática A gente traz lançamento de produtos Nossos parceiros trazem tudo que há de novidade no mercado hoje Para ele estar olhando e vendo na realidade O que adapta dentro da realidade da propriedade dele E nesse tour, uma pausa para falar de segurança A seguridade é muito importante para esse nosso setor do agronegócio E para esse ano, mais uma grande inovação Que clientes que adquirirem a plataforma de negócio Ou seja, todo um portfólio de produtos Também vão ser contemplados com equipamentos de proteção individual Nossos EPIs Cerca de 8 mil produtores fizeram o circuito técnico O Edson, diretor regional em Itapeva, São Paulo Veio com um grupo grande 110 pessoas Uma viagem de 400 quilômetros Esse é um momento único Acho que isso é consequência do trabalho que a gente já vem desenvolvendo ao longo do ano Como agricultor Onde ele possa vir desfrutar de novas tecnologias, de informações Filha de agricultor, Juliana vai contar as novidades desta edição do Bela Safra para o pai Quem mantém toda a área do circuito técnico verdinha, bonita é o Paçoca Ou melhor, o Marco Antônio Para ele, mais que experimentos Para que o pessoal chegue aqui, os produtores rurais, chegue aqui e veja uma coisa bonita Uma coisa que eles saiam daqui satisfeitos A retribuição de todo esse trabalho está em gerações unidas pelo amor à terra Eu acho que valeu a pena Vai levar tudo isso lá para Itararé? É, vamos levar lá para os colegas Tem coisa boa Tchau, tchau